Olá, meus amigos! Hoje um vídeo informal para falar rapidamente a respeito do que está acontecendo hoje lá na Câmara dos Deputados. Eles vão colocar em discussão hoje, terça-feira, tá? Vão colocar em discussão para analisar para a criação de uma lei emergencial para punir com reclusão e multa empresas de pesquisas que divulguem dados com essas margens gigantescas de diferença, interferindo na decisão do eleitorado. Bem, sabemos que no primeiro turno, essas empresas, principalmente ligadas a meios de comunicação explicitamente contra um dos candidatos, Jair Bolsonaro, essas empresas foram as que tiveram a maior diferença favorecendo a Lula, né? E chegou a 15 pontos de diferença e isso interfere demais na decisão do eleitor. Interfere como? Tem uma parte do eleitorado, pequena, mas tem, ela influencia. É aquele que não quer votar para perder. Ele vai sempre votar naquele que está liderando as pesquisas. Existe isso mesmo. Apesar de ser uma ignorância imensa, existe isso mesmo. E também tem aquele que ao olhar uma diferença muito grande, né? Ele gostaria de votar no que está em segundo lugar naquela pesquisa, mas ele está vendo aquela diferença tão grande, nem votar ele vai. Nem comparece às urnas, porque ele imaginava, eu queria muito votar, mas olha que essa diferença aí não vai ganhar mesmo, né? Então, isso realmente, né? Tem que acabar. Uma lei emergencial tem que ser criada e esses institutos, além de serem punidos com reclusão e multa, né? Espera-se também que algo seja feito, né? Coibindo e impedindo, né? E proibindo também, né? Os meios de comunicação que são responsáveis por pagar esses institutos, né? Que estão por trás de uma manipulação das pessoas nesse país. E olha, isso não é um assunto somente a respeito de Bolsonaro, Lula, discussão a respeito de política, não. Esse tipo de coisa compromete tudo. Então, você principalmente, que talvez está assistindo esse vídeo e você é pró-Lula, saiba que a insegurança, a instabilidade que se assola no país após uma vitória duvidosa ou claramente manipulada pelos meios de comunicação, vai gerar uma instabilidade política e social no país tremenda. Nós precisamos de eleições justas. Nós não podemos continuar dessa maneira, como interferências diretas dos meios de comunicação, os maiores meios de comunicação do país, tendendo para um grupo partidário, porque lhe favoreceu ou não lhe favoreceu. E que assim seja, nós vamos acompanhar. Hoje, no final do dia, nós traremos mais informações a respeito dessa decisão que vai para a Câmara em regime de urgência. Até lá. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E também de seguir a nossa página no Facebook. Valeu!